Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! Eu sou o Artif Ferreira e esse é o nosso canal Liberta Vete. Eu quero falar com você, amigo veterinário. E eu sempre respondo aqui a todos os comentários de vocês e respondo geralmente em vídeo. E uma das perguntas que eu recebi através dos comentários foi o seguinte Doutor, eu estou no primeiro ano da faculdade de medicina veterinária e tenho medo de ficar desempregado. O que fazer? Quer saber? Vem comigo! Pois é, pessoal. Essa é uma dúvida que eu vejo que várias pessoas têm esse tipo de insegurança. E isso, esse medo de ficar desempregado, medo de não ganhar dinheiro, medo de não entrar no mercado de trabalho é um medo que demonstra totalmente a sua insegurança em si mesmo. Você não conhece o seu potencial, você não conhece as suas habilidades. Você não sabe do que você é capaz, você não sabe o que é que você é bom. Isso é um grande desafio que você precisa vencer o quanto antes. Porque, entenda que ninguém quer contratar alguém que seja ruim. Ninguém quer contratar alguém que seja mais ou menos. Ninguém quer contratar alguém que seja medroso. Então, se você não demonstra confiança em si mesmo, se você não demonstra confiança naquilo que você faz por que é que alguém vai querer te contratar? Então, se você tem medo de ficar desempregado, já é o primeiro grande sinal que você nem merece começar a busca por um emprego. Porque ninguém vai te dar. Porque você já tem medo. E eu adquiri uma certa bagagem em cima disso, desde moleque, desde pequeno, quando tinha uns 14, 16 anos. E eu sempre pensei, falei, cara, o que é que eu sei fazer na minha vida? Eu começava a reparar em várias profissões de várias pessoas. Eu comecei a ver que tinha um cara que era jardineiro, tinha um cara que era mecânico, o outro era pedreiro, o outro era ajudante de pedreiro, o outro era pintor, o outro vendia hortaliça, o outro passava um cara na rua de casa e vendia pinhão por quilo, o outro vendia batata no carrinho de mão. E eu comecei a pensar assim, falei, cara, eu sei fazer isso. Meu, eu sei fazer aquilo. Meu, eu consigo fazer aquilo. Eu consigo fazer aquilo outro. E eu comecei a reparar que existiam várias profissões que têm, talvez, um menor valor na sociedade, um menor valor no mercado, que eu falei, meu, eu sei fazer isso. Eu tenho 14 anos, mas eu já sei fazer isso. Eu sei vender uma batata, eu sei vender não sei o quê. Quando eu era moleque, tinha 7 anos, eu vendia ovo de porta em porta, vendia ovo caipira, batendo de porta em porta na casa das pessoas. Então eu já tive esse primeiro contato com a venda e eu sabia do que era capaz. E eu falei, meu, eu sempre vi, tinha um rapaz que trabalhava ali perto de casa, ele fazia uma horta na casa dele, ele vendia alface, vendia verdura, hortaliça. E eu vi ele fazer ali e tal. E eu aprendi, falei, meu, eu sei fazer isso. Pô, não tem segredo. Plantar a sementinha ali na bandeja vai virar mudinha, mudinha, eu planto para a terra, na terra eu pego aquilo ali. Então eu sempre pensei na minha cabeça o seguinte, meu, se nada der certo, eu planto alface e eu vou vender o alface. E eu não vou morrer de fome. Se nada der certo, eu vou plantar cenoura, hortaliças e eu vou vender, eu vou pegar algo e eu vou vender de porta em porta, eu vou oferecer para as pessoas. E eu vou fazer isso. Porque eu gosto de lidar com pessoas, eu quero lidar com pessoas. E se eu preciso for, eu vou me dar ao luxo aquilo. Isso, por mais bobeira que fosse, mas aquilo me dava uma bagagem aonde me isentava do medo. Eu não tinha a obrigação de ser bom, eu não tinha a obrigação de dar certo, eu não tinha a obrigação de ser veterinário. Porque quando eu decidi exercer a minha profissão, eu decidi exercer a minha profissão em uma cidade longe da cidade, aonde eu morei, longe da cidade, aonde todo mundo me conhecia, aonde todo mundo conhecia meus pais, aonde todo mundo conhecia minha família. Exercendo em um lugar, era um lugar totalmente neutro. Eu poderia exercer, acertar ou errar, me frustrar, quebrar, vender alface de porta em porta, que eu continuaria na boa. E ninguém ia saber quem eu sou e ninguém sabe de onde eu vim e posso continuar. Então eu nunca tive esse medo de quebrar totalmente, de chegar no fundo do poço, de chegar no fim da lona. E o fato de você não ter medo de chegar ao fundo do poço, faz com que você nunca chegue lá. Faz com que você já esteja preparado somente para crescer. Qualquer coisa a mais que vem vai ser crescimento. Então se você tem medo de chegar lá, entenda que existe uma grande crença limitante, existe uma grande trava mental na sua cabeça, que foi implantada por alguém da sua família. Alguém da sua família que acabou colocando muita expectativa com relação a você. Muita expectativa sobre quem você pode ser. Talvez você fez uma faculdade, alguém te ajudou durante a faculdade, para você ter condição de sobreviver lá, fazer os cursos, os livros. Sabe? Aí você fica com aquela dívida de gratidão que eu preciso suprir e superar a expectativa daquela pessoa que me ajudou. Eu preciso suprir e superar a expectativa daquelas pessoas que me ajudaram, daquelas pessoas que acreditam em mim, daquelas pessoas que pensam em mim, as pessoas que me apoiaram naquilo. E isso faz com que você tenha um alto grau de necessidade de aprovação, para que você consiga realmente entrar no mercado, para que você consiga realmente exercer a sua profissão. Porque você não está pensando em exercer, você está pensando no que as pessoas vão pensar de você quando você exercer. A pessoa que colocou esse comentário, eu nem comecei a trabalhar ainda, estou no meu primeiro ano, mas eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de não arranjar emprego, eu tenho medo de não conseguir oportunidade, eu tenho medo de não alcançar a minha satisfação profissional. Essa pessoa é exatamente a pessoa que não tem segurança em si mesma. Ela não sabe no que ela é boa, ela não sabe o que ela é capaz, ela não sabe até onde ela vai, ela não sabe o que é que ela pode fazer. E por isso ela tem esse medo. Nem começou a trabalhar ainda, nem entrou no mercado de trabalho ainda, nem montou o currículo ainda e já está preocupada em ficar desempregado. Meu, desempregado você já está. Desempregado todo mundo já está. E mesmo nesse período de crise que a gente viveu, mesmo nesse período de alto impacto econômico, existem várias empresas que quebraram, mas entenda que as empresas não quebraram. A crise apenas antecipou algo que iria acontecer. Essas empresas já iriam quebrar, essas empresas já iriam falir de alguma maneira, porque elas não estavam preparadas para a crise. Quando você se prepara, quando você está capacitado para aquilo, você vai superar aquela crise como se nada tivesse acontecido. Quantas empresas você viu aí que passaram pela crise surfando, crescendo em alto desenvolvimento? Quantas pessoas deram a volta por cima e hoje estão muito melhores hoje do que estavam no período da crise? Quantas pessoas? Isso acontece por quê? Simplesmente porque as pessoas estavam capacitadas, elas estavam acreditando no que elas sabem fazer, elas estavam acreditando no potencial que elas tinham. E cabe a você, da mesma forma, se você tem medo de ficar desempregado, você já vai estar desempregado, você já é desempregado. Quando você conhecer as suas habilidades, você pode encontrar um veterinário para fazer qualquer coisa, mas isso aqui, meu, isso aqui eu garanto, nisso aqui eu sou bom. Não tem veterinário nenhum melhor que isso. Quando você tem isso, você tem o principal argumento que vai fazer com que qualquer empregador, qualquer clínica, qualquer gestor te dê a oportunidade. Você olha, você pode contratar qualquer veterinário, todos eles vão falar isso, isso, isso para você, mas eu garanto que eu vou fazer isso, isso, isso. Inclusive, eu aceito trabalhar 15 dias para você sem receber um centavo. Se acaso você achar que eu não tenho valor, eu paro de vir aqui, eu vou embora, a emissão não precisa pagar nada. Porque eu garanto que você vai ter um resultado X quando eu entrar aqui. Garanto que você vai ter um resultado Y quando eu começar a fazer. Garanto que o número de atendimentos desse caso vai aumentar em 10 vezes. Percebe? O cara que garante, o cara que confia no próprio taco, o cara que confia nele mesmo, mesmo não confiando, se você passar esse tipo de segurança para um gestor, passar esse tipo de segurança para um empregador, ele vai te contratar. Porque, às vezes, ele olhou para você, ele até sabe que você não vai conseguir. Ele sabe que você não vai dar conta, mas o fato de você ter essa audácia de você arriscar, de você demonstrar, de você colocar o seu nome em jogo, faz com que ele fale, meu, esse cara pode até não chegar lá, mas se ele andar um tanto, ele já vai chegar longe, mais longe do que muitas pessoas que não teriam nem condição de chegar próximo. Então, isso faz com que você consiga grandes oportunidades, isso faz com que você consiga chegar mais longe e ganhar, abrir muitas portas que outros lugares e outras empresas talvez não abririam para você. Basta você ter a postura confiante. Se você acredita que você vai ficar desempregado, você já está desempregado. Entenda que o mercado é muito grande e nunca vai faltar emprego, nunca vai faltar oportunidade para aquele cara que é bom. Se você é veterinário, se você é dentista, advogado, farmacêutico, quantos advogados você conhece que não passaram na OAB, que não conseguem trabalhar? Se formaram, estão diplomados, mas não conseguem exercer. Quantos fisioterapeutas você conhece frustrados que não exercem a profissão? Quantos dentistas você conhece que acabaram montando outros negócios? Quantos profissionais? Pega aí você, na sua sala de aula, quantas pessoas estão se formando com você ou vão se formar que você sabe que não vão exercer? Ou quantos, para quem já é formado e já está assistindo esse vídeo, quantos amigos seus de colega de faculdade que terminou, concluiu o curso e não exerceu? E não exerce? Está em outra área totalmente contrária, totalmente fora da medicina veterinária. Quantos? Por quê? Porque as pessoas desistem, elas desistem. Se você persistir na sua profissão em fazer alguma coisa, buscando uma oportunidade em algo, mesmo que você erre 100 vezes, você vai acabar conseguindo oportunidade. Porque de tanto você errar, você começa a se calejar, você começa a pegar o jeito de como tomar fora, de como receber um não, de como participar de uma entrevista e não ser contratado. Vá fazendo, vá fazendo, mas prestando atenção nos erros que você cometeu. Bom, não conseguiu emprego, por quê? Putz, será que eu falei demais? Beleza, vamos tentar a próxima, vamos falar um pouco menos. Beleza, putz, fui, putz, não consegui. Dessa vez eu não falei tanto, será que é porque eu não fui tão bem vestido? Beleza, vamos tentar ir mais bem vestido. Putz, perdi, não consegui dessa vez. Por que será? Será que é porque eu fiz isso? E você vai aprendendo com seus erros, você vai aprendendo a cada oportunidade que você recebe. Existe um outro vídeo meu aqui no canal, onde eu ensino você, eu pego na sua mão e te ensino como você consegue um emprego. Garantia que você vai conseguir um bom emprego. Porque existe uma grande técnica, onde você não precisa, você não precisa correr atrás das clínicas. Você escolhe a clínica que você quer trabalhar. E existe uma técnica para que você consiga entrar no lugar onde você escolheu. E não ficar entregando, pulverizando o seu currículo em milhão de lugares na cidade, esperando que alguém te chame. Ah, alguém vai me chamar, alguém vai me dar oportunidade. Fuja disso. Você faz a sua oportunidade. Então, perca o seu medo. Descubra onde está o seu trauma, o trauma que você viveu, que você passou aí na sua cidade, na sua vida, ao longo da sua criação, que fez com que você tivesse esse receio, esse medo de ficar desempregado. Existe algum medo aí para você me fazer essa pergunta. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. dá joinha, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda para os seus amigos veterinários e comenta aqui embaixo que eu adoraria saber se você gostou ou não desse vídeo. Beleza? Um grande abraço para vocês, contem comigo e vamos mudar a medicina veterinária do Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto